Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 21 a 29 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus Naquele dia muitos vão dizer Senhor, Senhor não foi em teu nome que profetizamos Não foi em teu nome que expulsamos os demônios E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres Então eu lhes direi publicamente Jamais vos conheci Afastai-vos de mim vós que praticais o mal Portanto quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa Mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática É como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram E deram contra a casa e a casa caiu e a sua ruína foi completa Quando Jesus acabou de dizer essas palavras As multidões ficaram admiradas com seu ensinamento De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Nosso Senhor sempre usou comparações e contou parábolas Para as pessoas entenderem Não é difícil você perceber Quando uma casa é bem construída Ou então, quando não tem fundamentos sólidos E começa a rachar e pode cair e daí por diante Nós sabemos muito bem O quanto as pessoas precisam planejar bem a construção de sua casa Não se trata aqui tanto de uma casa feita de material Mas da casa, a grande edificação da nossa vida A responsabilidade que temos de construir em fundamentos sólidos a nossa existência Falar do nome de Jesus Somente falar do nome dele Usar o seu nome Até para argumentar as coisas Ou até como o nosso Senhor diz Até fazer milagres em seu nome Isto não é suficiente O que nos abre a porta do céu É se nós estamos em comunhão com o Pai do céu Buscando a sua vontade Esta é a solidez da nossa existência Para viver esta palavra Penso que é muito oportuno Fazermos sinceramente uma pergunta E estamos já bem no finalzinho do mês de junho Uma boa oportunidade de revisão de vida Fazermos uma pergunta Sobre a solidez das nossas escolhas Das decisões que fazemos E da nossa prática religiosa É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e Pla Muito obrigado Que obrigada É a palavra de vida